Música O Natal está chegando e junto com ele imensas listas de presentes para toda a família. Há quem resista a tudo isso? Não, de forma nenhuma, nem quero. Tenho o prazer de comprar para meus filhos, para minha família. Eu tenho um rapaz que também comprei. Já comprei a roupa dela, já comprei a bota dela. Hoje a gente veio comprar os nossos. A gente agrada aqueles mais queridos, mais chegados. O grande movimento no shopping da cidade mostra claramente que o consumidor está motivado para compras de fim de ano. O Norte Shopping Maracanau inaugurou no último dia 2 de dezembro a primeira fase de expansão. Com uma praça de alimentação reformulada, paisagismo que oferece uma atração mais humanizada às pessoas e um novo fraudário. Música Nós tivemos, inclusive, na data de 2 de dezembro, a inauguração da CIA e da Iachuelo, que eram operações bastante desejadas pelo público aqui de Maracanau e adjacências. Tivemos a inauguração também em Casas Bahia, novas operações de alimentação que vieram para completar o nosso mix de alimentação do shopping. E as novas lojas satélites que também nós conseguimos trazer agora para o ano de 2014. A gente espera um incremento de aproximadamente 900 mil pessoas. Se você imaginar que Maracanau tem 300 mil, são três municípios rodando no shopping durante esse período. Realmente é muito importante a gente ver esse projeto, a gente tem muito carinho aqui pelo Norte Shopping Maracanau, que a gente entende que é um presente para a cidade. As pessoas que conhecem aqui o Shopping Maracanau têm percebido a diferença, né? Quanto o shopping está se repaginando, retrofitando e está ficando um equipamento belo, que não vai dever a nenhum equipamento de outras capitais aí. E isso tudo eu acho que ganha o consumidor. Mas, não só as vendas são aguardadas neste mês. Grandes mudanças também favorecem um aumento considerável de oportunidades de emprego. O grupo de empreendedores, ele acreditou no grande potencial de Maracanau, né? Até por ser um dos mais importantes polos industriais do Ceará, né? Nada mais importante que nós estarmos aqui na região de Maracanau. E contribuir também para o crescimento da região como um todo, né? Tivemos um aumento agora de crescimento no quadro de funcionário, em torno de 30%, que vai gerar 10% de emprego direto. As pessoas que estão entrando agora com a gente, possivelmente estejam com a gente direto para ficar. O período natalino é conhecido por beneficiar praticamente todos os segmentos da economia, principalmente os setores de calçados, confecções, eletrônicos e eletrodomésticos, que devem atingir até 15% a mais de vendas que o ano passado. De acordo com o presidente da CDL, Câmara de Dirigentes Logistas, em Maracanau existem mais de 5 mil pontos comerciais. E para o mês de dezembro, ele prevê um período de grandes vendas. O mês de dezembro é um mês diferenciado. É um mês que as pessoas têm aquele espírito natalino, espírito de renovação, tá vendo? E se motivam a comprar, né? E eu creio que quem tiver realmente investido em mercadoria, se estocado, né? Vai vender bem. A tendência é tornar a cidade um grande centro de comércio. Assim, os frequentadores passam mais tempo nos shoppings e é fundamental torná-los mais agradáveis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto